Guardiã Dorme, comidinhas, especiarias, dicas para a hora do almoço. Olá, Daniela Souza chegando com mais um Guardiã Dorme. Vamos falar do bar e restaurante Armazém São Caetano. O Armazém é conhecido por seus pratos e bebidas autorais. São três ambientes, salão com música ao vivo, bar ao ar livre e espaço com lounge. De acordo com a casa, o cardápio tem opções saborosas, como parmegiana de mignon, medalhão quatro queijos e risoto de limão siciliano. O atendimento é de terça a domingo na rua Piauí, número 248, Santo Antônio, São Caetano do Sul. Para mais informações, o WhatsApp é 11-93800-5293. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo.